E aí galera, aqui é o Hora Carton, trazendo de volta um dos quadros mais antigos aqui do canal, o 10 Curiosidades Sobre, que como sempre eu pego curiosidades muito específicas ou mais incríveis que uma curiosidade normal, eu rebatizei para 10 super curiosidades sobre alguém, começando com a protagonista principal da série, Marinette Dupencheng, vulgo Ladybug. Então se vocês quiserem vídeos mais frequentes desse quadro, não esqueçam de deixar o like e sugerirem quem vocês querem que seja o próximo. Curiosidade número 1. Marinette é a personagem com mais heranças culturais da série toda, isso por causa dos seus pais e os pais dos seus pais, porque fora ela ser francesa e morar atualmente em Paris, na França, coisa que veio do seu pai, e ainda mais do seu avô Roland, que de acordo com ele, tem 28 gerações de Dupench, que eram padeiros como eles, pelo lado da sua avó Gina, ela tem herança italiana, já que Gina não é natural da França, e óbvio, sua herança chinesa, Sheng, por parte da Sabine e todo o lado da família da sua mãe que veio da China. Assim, as origens de Marinette são francesa, italiano, chinesa. Curiosidade número 2. E ainda sobre heranças, no filme de Miraculo, Xangai, o teu avô da Marinette, Wang, afirmou que o seu tatara tatara tataravô, ou simplesmente o tetravô da Marinette, foi quem fez os designs para a ópera de Pequim, a ópera aí, estilo de música, dança, teatro, acrobacias mais famoso e dominante na ópera chinesa. Um serviço muito importante para a cultura deles, e seria desse tetravô que ela teria herdado suas habilidades e talento para ser um estilista tão nova, que desenhava roupas desde os seus 5, 6 anos de idade. Curiosidade número 3. Por mais certinha que Marinette seja, ainda mais sobre a influência constante da Tiki, ela é uma exímia ladra, e não a ladra comum, porque ela tem uma atração particular por celulares dos outros. Ela já roubou o celular da Alia quando, sem querer, apagou o vídeo da entrevista e queria refazê-lo, roubou o celular do Adway quando ele estava na esgrima para tentar apagar sua mensagem de voz humilhante, declarando seu amor por ele, e em Reflecto roubou o celular da Chloe para usar de moeda de troca pelo cartão da câmera e ainda roubou os dois. Mas como boa samaritana e tendo que resolver, ela sempre os devolve no final. Curiosidade número 4. A atual roupa da Ladybug que surge, sempre que ela chama o talismã e é muito mais detalhada e bonita do que a sua normal só com pintinhas de joaninha, não foi uma ideia que surgiu do nada. Já era uma das ideias de Thomas Astruc, criador da série, para uma roupa da Ladybug adulta. Ele teve várias opções de como ela seria, todas sendo com o cabelo bem curto e uma delas tem a mesma roupinha de joaninha com as partes pretas na coxa, braços e mãos. Sério, gente, é igual. Foi uma ótima reciclagem da parte dele tornar essa roupa que a Ladybug adulta usaria a atual e melhorada, principalmente considerando que na terceira temporada vimos a silhueta da Ladybug do futuro e sua roupa permanecia igual a atual, toda vermelha com as pintinhas. Curiosidade número 5. Uma curiosidade muito peculiar que eu fiquei chocado quando eu soube é que a Multimouse e a Marinette com o Miraculous do Rato, que ela só usou uma vez em Caçadora de Kwamis, não era para se chamar Multimouse. Ela é quem seria a Polimouse. Nos desenhos originais da Polimouse, sendo Milene como portadora e tal, muitos estranharam o nome Multimouse em cima, achando até pouco antes do episódio estrear que Milene manteria o mesmo nome. E Thomas confirmou que ela, Milene, com o Miraculous do Rato, era para se chamar Multimouse e no episódio em que Marinette o usasse, ela seria a Polimouse. Mas a produção se embaralhou com os nomes e Caçadora de Kwamis foi lançado com ela se declarando Multimouse e por isso sobrou para Milene ser a Polimouse. Engraçado como a produção de milhões de euros da série parece mais bagunçada que o meu quarto depois de uma semana sem mexer nele. Curiosidade número 6. E ainda sobre erros da série e se tratando de Miraculous diferentes que a Marinette usou, não foi só o nome Multimouse que apresentou algum problema. A maioria deles tem algum problema. Fundida com o Miraculous do Dragão, a Dragon Bug já apareceu em meios oficiais da série escrita como Dragon Bug e Dragon Bug, sendo que a forma correta é separada. O nome da Multimouse, que é escrito junto, já apareceu escrito separado num vídeo sobre ela no canal oficial inglês de Miraculous. Lady Noir, que tem um E no final porque em francês o feminino termina com E. No Instagram oficial de Miraculous colocaram Lady Noir como se fosse Noir preto e não Noir preta. E a Lady Ice e sua transformação congelada já foi chamada em Tormenta 2 por uma repórter de Ice Bug, um erro confirmado e em alguns produtos da série Lady Ice é chamada de Snow Bug. Ah, já bagunça. O único que realmente mudou da forma certa foi a Lady B, que nos primeiros conceitos era chamada de B-Bug. Ainda teve outra surpresa com a fusão dos Miraculous da Joaninha, Coelho e Cavalo, porque demorou para que desvendassem que o seu nome era Penny Bug, porque originalmente seria Many Bug. E ninguém sabe ao certo o que aconteceu com esse nome porque não apareceu em nenhuma dublagem. Curiosidade número 7. Sobre as unificações e fusões de Miraculous, Marinette é a que mais fez fusões. Todo mundo sabe disso, só que poucos sabem que ela já teve várias oportunidades de fugir o Miraculous da Joaninha e o Miraculous do Gato e liberar o Poder Supremo, que consideraria ela qualquer desejo. Em Reflect Doll, ela poderia ter esperado a Tiki voltar antes de devolver o Plague, tendo os dois em suas mãos. Depois em Jogador 2.0, quando Cat Noir se derrota para que Ladybug possa vencer, e para o estoque de armas dela entre o Anel do Gato Preto que ela até usa, mas não tenta fusionar os dois. Em Caçadora de Kwamis, quando já recupera Tiki e Plague na mesma hora, poderia ter os misturado com o Miraculous do Rato. No especial de Nova York, Adrian literalmente devolve o Anel para que fique com ela, indo embora até pedir para a Inovatrix devolvê-lo. E por fim, em Kuro Neko, teve a segunda desistência do Adrian, e quando ela fica louca, tendo que encontrar um novo e perfeito Cat Noir que ela não saiba quem é. Se Marinette não tivesse toda essa índole e paciência que Mestre Fu sabia que ela tinha, em qualquer uma dessas oportunidades ela poderia ter usado o Poder Supremo para, sei lá, querer tirar o Rock Moth do universo, ou fazer o Adrian gostar dela, ou algo do tipo. Até porque em nenhuma dessas situações, ela precisaria do consenso ou da permissão do Cat Noir. Curiosidade número 8 Através das dublagens iglesa e francesa, foi revelado que Marinette é do signo chinês da cobra, o que faria ela ter que ter nascido no ano de 2001 ou no comecinho de 2002. Só que em outros episódios, é revelado que ela é do signo astrológico ocidental de leão, ou seja, seu aniversário seria entre o final de julho e o final de agosto, tendo que ter nascido em 2001, e faria aniversário sempre nas férias de verão escolares. Porém, isso não é tão oficial assim, já que elas não deveriam ter mencionado o signo chinês de Kyoki Marinette naquele episódio, e o Thomas não aprovou isso, nem é oficial. Por mais que, pra mim, faça muito mais sentido em Cariose, elas terem falado seus signos chineses do que os signos padrão aqui do ocidente. Assim, não temos o ano que ela nasceu confirmado, mas que ela teria que ter nascido sim, entre o final de julho e o final de agosto. Curiosidade 9 Todos já devem ter visto ocasionalmente o número de algum personagem, ou de vários personagens, enquanto algum deles mexia no celular, algo muito normal. E, de fato, todos eles começariam com Mais 33, porque esse é o D.D.I. da França, só que o resto do número é totalmente inventado, porque é meio que ilegal você colocar números reais em séries, desenhos, filmes e etc, porque em algum momento isso se tornou ilegal, porque era um incômodo muito grande pra quem realmente tinha aquele número. E no caso da Marinette, ou ela já trocou de número ao longo da série, ou cometeram mais um erro besta. Em Copicat, começo da primeira temporada, o número dela era Mais 33, 63, 67, 68. Porém, recentemente, na quarta temporada esmagadora, o número que ela dá pra Zoe é diferente. Mais 33, 65, 32, 57. É bem normal as pessoas trocarem de número e tal, mas num desenho eu não acredito que eles fariam isso se não fosse por mais um erro muito legal. E curiosidade número 10. Numa que não tem nada a ver com erros, o criador da série já afirmou que Marinette nunca foi akumatizada até hoje, porque ela é uma pessoa muito otimista. Em Zombies, o Akuma foi mandado inicialmente pra ela, em Kamaleoa também, quase dando um beijinho nela antes de controlar melhor suas emoções. No futuro de Cat Blanc, ela ia ser akumatizada após o término do nada com o Adrian, que ele impediu. E em Ladybug, realmente fui akumatizada por um Akuma vermelho, que nem te dá a opção de recusar. Mas graças a Natalie, ela se safou. E claramente isso não tem a ver só com o fato de que ela é muito otimista, e sim porque ela é a protagonista da série Portadora dos Brincos. Se ela fosse akumatizada, perderia sua identidade secreta para sempre, basicamente, automaticamente, e poderia perder os brincos, coisa que não pode acontecer. Bem como na quarta temporada, se acontecesse, perderia os brincos, a identidade e toda a caixa dos Miraculous. Não que esse último aí não tenha ficado desse jeito no final da temporada. A maior chance de Marinette finalmente se tornar a Princesa de Justiça ou outra akumatizada seria agora, na quinta temporada. Por estarmos perto do final do primeiro arco da série, então não seria tão vantajoso para o Rockmoth saber da identidade dela agora como seria antes, e também não causaria tanto abalo ou mudança muito séria na série. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado dessas curiosidades sobre a Marinette, que dependendo da aprovação de vocês, e pela apotação que eu não esqueci, a próxima personagem que vai ter o seu curiosidade sobre vai ser o Gabriel Agreste. Deixe seu like para mais vídeos como esse, se inscreve no canal, e acaso de novo por aqui. Aqui tem um último vídeo que deve ser da análise de A Casa da Coruja. Comenta o que vocês acharam, e se querem mesmo que o próximo seja do Gabriel. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.